Desses furos, que são tão grandes, tão fundos, que dá até pra uma pessoa entrar e tomar banho dentro deles. Gente, olha só o tamanho dessa pedra. Enorme. Dá até pra subir em cima. Escura na minha cabeça. Stephanie, olha a visão da cachoeira que a gente tem daqui. Cara, que lindo! Apareceu, gente, eu bati na cara na arena. Acho que apareceu. Mas não é segredo pra ninguém que eu prefiro farinha orvinha, farinha amarela. Se eu não esquecesse de nada, não seria eu, né? O que já já tá ensinando? Ah, foram, foram. Oi, gente. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Oi, gente. Oi, gente. Pessoal, hoje vamos visitar uma das cachoeiras mais bonitas aqui do Amazonas. Ela é conhecida não só aqui no Amazonas, como no resto do Brasil e até mesmo internacionalmente por sua beleza, né, Stephanie? Sim, muito famosa, viu? Isso. Eu e as meninas nunca fomos lá. É a primeira vez, então a gente vai conhecer e também mostrar pra vocês, né, meninas? Verdade. Então já deixa o like aí no comecinho do vídeo pra me ajudar. E agora sim, vamos lá pro vídeo. Vamos! E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no começo do vídeo É o nome do local. O nome desse local é Cachoeira do Mutum. E olha só que coisa mais linda. Tem essa parte aqui e tem outra parte que eu vou mostrar pra vocês na decorrer do vídeo. Lindo, né? Uma vez, hora de tomar um banho aí. É, também. Tá tão quente hoje, né? Tá tão quente hoje, né? E, gente, essa cachoeira, ela é muito conhecida pelos furos que ela tem na pedra. Os furos dela são tão grandes, tão fundos, que dá até pra uma pessoa entrar e tomar banho dentro. Só que como ontem choveu, eu acredito que hoje deu uma enxurrada, né? Como vocês podem ver. Já não dá mais pra ver o furo assim, olhando daqui de baixo. E olhando de cima, vocês conseguem ter a noção melhor do que eu tô falando. Desses furos, que são tão grandes, tão fundos, que dá até pra uma pessoa entrar e tomar banho dentro deles. Nessa hora, eu não tomei um banho, mas na volta, eu dei um mergulho aí nesses buracos. E olha, a sensação é incrível. Dá um friozinho na barriga pelo fato de não saber o que tem no fundo. E você deve se perguntar, Tati, qual é a melhor época para visitar? Gente, a melhor época para visitar, ver e conseguir tomar banho nesses buracos, nessas marmitas, é de julho a novembro. Quando o nível das águas é mais baixo. E essa parte aqui é a parte apenas da corredeira. A gente vai depois pra parte da cachoeira. E mais pra baixo da cachoeira um pouco, tem a parte da praia. E tudo isso eu ainda vou mostrar pra vocês nesse vídeo. A gente resolveu ir primeiro atrás da cachoeira, né? Aí depois, na volta, a gente toma banho aqui. Mas agora vamos atrás da cachoeira. E aqui o local é bem bonito, gente. Muito bonito, é bem ventilado. Muito, muito bonito. E pra ali, acredito eu, que seja a trilha pra cachoeira. Olha lá, está a placa ali, ó. Deixa eu chegar mais perto e mostrar pra vocês. Olha, é uma borroletinha amarela. Olha, é uma borroletinha amarela, realmente. Tá ali, gente, ó. Cachoeira do Mutum a 100 metros. Gente, quem quer ver a cachoeira, se inscreve no canal. Isso, se inscreve no canal. Muito, né, filha? Ai, que água geladinha. O animal já ingratou a minha capatia, acho que ele. E aí 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 E acabamos de chegar aqui na cachoeira. E esse barulho que vocês estão ouvindo é da queda d'água, né, Stephanie? Verdade. Gente, e o barulho é bem alto, mas é bem relaxante também de se ouvir. Tá aqui, gente, ó. Essa aqui é a parte de cima. E lá embaixo eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo. Dá até pra tomar um banho aqui também, né? Só com a risca de cair, gente. Só com a risca de cair lá embaixo. É. E olha só o que interessante, Stephanie. Tem um monte de furinho na pedra. E o que que causa isso? É o atrito da água com a pedra. Vê aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É isso aqui, ó. E lá pra cima tem os buracos maiores, que eu falei pra vocês. Que dá até pra pessoa tomar banho lá dentro. Bora. Olha a furuzinha onde ela tá ali, ó. Observando a natureza. Bora, filha. Ágata. Bora. Vai tomar banho lá na parte de baixo. É, por favor. É, por favor. Agora estamos bem perto da queda d'água, né Stephanie? Dá pra ter uma noção muito grande de... né? E eu tô com muito medo, eu consigo não mexer de tão medo que eu tô. Olha só, gente, dá pra vocês verem aí. Calma, fica aqui. É muito grande, né? Muito grande mesmo. E o barulho que faz, gente, é bem alto. Vocês devem estar conseguindo ouvir pelo microfone. Eu tô até falando um pouco mais alto pra ver se isso não sai mais alto pra vocês. Gente, olha só o tamanho dessa pedra. Enorme. Dá até pra subir em cima. Escura na minha cabeça. Dá pra subir em cima, Stephanie. Uau! Linda, né? Linda mesmo. Tá, agora... Olha, Agatha, gostou? Isso aí. Vamos descer. Já estamos bem pertinho, hein? Pra chegar lá e tomar banho. Vai, cuidado, né? Dá pra ver a prainha já, né, Agatha? Dá, dá pra ver a minha cabeça. Dá pra ver a minha cabeça. Dá pra minha cabeça. Pra me descer de novo. Ah! Vamos. Chegamos, Agatha. Uhu! Olha a prainha, Agatha. Tem uma prainha aqui. Vou botar a cenário fora aqui, ó. E tá em areia no fundo, né? Aham Eu vou deixar aqui Seja feliz, filha Aí, é bem geladinha a água, né? É Uh Biririzinha Stephanie, olha a visão da cachoeira que a gente tem daqui Cara, que lindo Olha, dá pra ficar lindo, tá? É, se a gente for pelo ladinho depois de ficar lá Bora lá depois Bora Logo depois de chegar na parte de baixo da cachoeira A gente foi logo tomando um banho pra se refrescar Como a Stephanie não sabe nadar Ela ficou ali na área mais segura, né? Pulando desse tronquinho Depois a gente ficou em pé aí Apenas observando a cachoeira Com toda a sua beleza E a natureza ao redor E realmente, gente, é uma paisagem de encher os olhos Depois, mais uma vez Fomos tomar banho Ficamos sentadas aí nesse tronco Nesse galho de árvore caído E ficamos aí por um bom tempo Até dar uma ideia na minha cabeça De dar um mergulho, né? Sendo que essa parte aí é bem rasa E a Agatha me chamando Me chamando e eu fui Aí agora vocês vão ver o que aconteceu comigo, gente Vocês não vão acreditar Já Vai, Ana Vai, Ana A CIDADE NO BRASIL 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 BATEU? BATEU? Tem quantos metros de fundo daqui? É um trem Mas ali ó Passando na corda lá alto Se não a pedra fica até soltura aqui ó Tá, então eu vou tentar ir sozinha tá? Vocês ficam aqui Vou lá tentar de novo né Pessoal é assim ó Quem não sabe nadar Eu não aconselho entendeu Porque querendo ou não tem um pouco de correnteza Da cachoeira né Mas assim quem sabe É tranquilo entendeu Dá pra ir seguindo pela corda Tem uma parte que é mais funda Tem parte que tem pedra e dá pra Ficar em cima da pedra Lá onde a Tati tá ó Tem pedra ó Tem uma pedra grande lá dá pra ficar em cima Aí de lá já é o outro trajeto Isso lá vem a Tatiana de volta E aí é pra quê? Dá pra ir né amor? Dá? Dá mesmo Mas dá pra ir Mas não consegue vocês irem não Mas não consegue vocês Mas não consegue vocês irem não Porque a coxa precisa ser puçada Mas a coxa d'água pode puxar pra baixo E tu não tem força muito pra segurar na coxa A minha mão não tá ó Não ganho Tem que segurar na coxa tá vermelha É Melhor deixar pra próxima filha Vamos tomar banho nessa parte rada mesmo agora Agora o final mergulho eu dei de cara na areia aqui já É raso Gente agora subimos aqui pra parte de cima É E vamos fazer o nosso almoço aqui também A gente trouxe um churrasquinho de carne temperado Já no ponto praçar Vamos fazer um fogo aqui Fazer o nosso almoço E almoçar com a vista dessa cachoeira aqui maravilhosa Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o local que a gente vai almoçar Ó Por aqui foi a trilha Que a gente chegou Na cachoeira na parte de baixo E essa daqui é a parte de cima Aqui tem uma casinha ó Acho que ela já tá até abandonada né Tem vários nomes Acho que as pessoas vêm aqui e escrevem o seu nome aqui nessa parte Tem uma mesa que foi feita recentemente Olha ela tá bem nova Aqui estão nossas coisas Nossas coisas de gravar, toalha, roupa Essas coisas E aqui é a parte de cima da cachoeira Olha só E essa parte que é toda pedra tá gente A Stephanie, a Agatha e o Charles foram pegar o churrasco pra assar E água, suco Essas coisas que a gente trouxe E aqui Tem uma corda Pra pessoa É Atravessar de um lado pro outro nadando Tem essa daqui Aqui E ali embaixo E ali embaixo Na parte de baixo Tem outra Ali também dá pra almoçar ó Tem uma mesinha aqui O bom de almoçar aqui é que a gente vai comer diretamente mesmo né Olhando Pra Pra parte de cima da cachoeira Olha só Só que nessa parte aqui não tem banco né E aqui está a outra corda ó Pra atravessar pro outro lado Muito, muito, muito bonito gente Vocês precisam vir aqui Visitar essa cachoeira do Mutum Birimbirincinha Você já voltou Carminha frufru A Agatha já tá cansada de tanto tomar banho Aqui a gente trouxe cavão Vou já mostrar as outras coisas pra vocês Agora vamos assar um churrasquinho de carne Olha só o que a gente trouxe pra almoçar gente Como eu falei pra vocês a gente trouxe churrasquinho de carne temperada né Aqui está o churrasco de carne Ontem eu tentei fazer É uma farofa Pra trazer farofa de farinha branca Mas não é segredo pra ninguém que eu prefiro Farinha orvinha, farinha amarela Trouxemos também arroz, água, guardanapo pra limpar a boca Prato descartável E trouxemos colher Só que aí tem o porém né Somos quatro pessoas e eu só trouxe duas colheres Eu vou comer com o Charles e a Stephanie comem com a Agatha Né? É É isso aí O Charles tá assando aqui, vamos ver Assando não né, ele tá fazendo fogo É amor Mãe, por que tu não come comigo? Eu vou comer contigo falei Olha só gente, aqui o fogo Ah não, eu vou comer com o Charles e tu comem com a Stephanie Tá aqui o fogo gente Aí é só pegar e botar pra assar né E comer porque eu tô com fome hein Tomar banho na cachoeira dá muita fome Pessoal, os pratos já estão montados e quem montou foi a Tati né Aqui estão os pratinhos bonitinhos Esse aqui tá o meu que eu já até combi né Porque eu amo farofa Diferente da Tati né, que já gosta de farinha ovinha Ô mãe E... É só... Olha a gente até mostrando aqui É O prato encolheu Nossa, o prato encolheu O prato encolheu, olha A temperatura do churrasco tá quente Agora é só deliciar na sua barriga, né? É Só se deliciar agora O prato encolheu O prato encolheu O prato encolheu Tá gostoso o churrasco? Como é, eu deixo acabar com você O Charles foi ver se ele acha ali mais colher, gente Porque... Eu trouxe só duas colheres Aham Se eu não esquecesse de nada não seria eu, né? Nossa, tá mais delícia mesmo Ai Hummm Tá gostoso o birim birinzinha? Tá muito Carminha frufru da mamãezinha Come Só tá meu cabelo, que eu não gosto de ficar de cabelo... Beleza, não me sinto eu Eu me ensino qualquer jeito É, birim birinzinha Depois eu vou tentar dar um mergulho naquele buraco Das pedras ali Mesmo estando um pouco encoberto, né? Pela... Pela... Pela enxurrada Mas você entrou, né? Agora o homem tava lá, né? Uhum Muito bom essa farofa Oi? Tá muito bom essa farofa Tá, né? Tá boa mesmo, muito gostosa Essa farofa é muito mais gostosa do que os outros Eu sou boa, né? Pra fazer farofa? Uhum Olha, chegou o suco E aí, não tem mais colher, não? Não achou Não achou? E agora? Talvez tenha ficado lá em casa ou tá por dentro do carro Do carro, mas ninguém achou É Agora Tô num suquinho de leve Tô num suquinho de leve Termina logo o que a gente vai comer com a colher de vocês Um churrasco pra experimentar, tá bom Aí depois se vocês quiserem repetir, vocês repetem Não precisaram colher também, né? Olha, porque eu como e eu te dou a colher e tu me dá a colher quando comer Isso aí Eu te devolvo a colher e depois tu me devolves, entendeu? Entendeu Tchau, gente Tchau Tchau, obrigada Tchau, você também Mamãe, ele comprou ou ele fez? O que? Churrasco? E a gente fez lá em casa É faiãozinho, né? Uhum Ai, tô com sede Não fica metendo a ponta desse negócio na tua boca, cara Tchau Pega Essa carne é bem molinha, né? Tchau 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 Vamos lá. Ai, eu quero ir muito A gente terminou de almoçar E agora vamos tentar tomar banho em um desses buracos Ainda bem que a gente foi pra Cachoeira primeiro E depois viemos pra cá porque agora dá pra ver certinho, né, Stephanie? Verdade Um buraco E aqui tem um, ó Ai, tenta aí, mamãe Ai, é fundo, Stephanie Eu te pulo Te pulo, Agatha Tem que ter que ir com as pessoas pulam mais Ai, gente, confesso que eu tô com medo Ai, vai lá Ai, muito gelado Nossa, é fundo Muito fundo Vamos usar o Charles como cobaia, vai Se ele conseguir, a gente consegue Vai, amor Ó, aqui é um buraco O Charles vai Ali do outro Ali do lado desse buraco tem outro Vai, Nene E aí Ele foi, Stephanie Ele foi Agora Segura aí que eu vou agora Agora é o seu caráter Vai, me filma aí E aí O que é o senhor que tá ensinando a dama Ah, foram, foram A parte de segurão Foi, foi Consegui Eu acho que eu vou tentar ir, viu? Não, eu vou tentar Deu tudo certo Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Do nosso dia aqui na Cachoeira do Mutu Em Presidente Figueiredo Lembrando que a localização E o preço certinho Eu vou deixar na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Não esqueçam de curtir o vídeo Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo Compartilhar porque isso me ajuda muito Na divulgação do canal E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever E ativar o sininho de notificações Um beijo E até a próxima